12 de junho de 2023, dia dos namorados, e eu fiz uma seleção de filmes picantes pro dia de hoje. Eu acho que é assim que eu vou chamar no título do vídeo, mas vocês entenderam. São 10 filmes que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo, que não necessariamente, eu acho que esse é o primeiro disclaimer que eu preciso fazer, são os meus filmes favoritos desse subgênero, que nem dá pra chamar de subgênero. Também não foram escolhas que eu fiz baseadas no meu gosto particular, pessoal. Eu tô tentando ser o mais diversificado, o mais diverso possível nesse vídeo. E é claro que também, por todos esses motivos que eu já falei, até aqui os filmes não estão em ordem. E eu não vou enrolar mesmo, tá gente? Vamos direto pra 10 filmes picantes, 10 filmes sexy pro dia 12 de junho, dia dos namorados. O primeiro filme que eu vou citar aqui é um filme pra quem quer uma experiência sensual, pra quem quer um filme que tenha uma atmosfera sexy, que seja um filme sobre sexo, inclusive, mas que não necessariamente tenha muitas cenas de sexo, menos ainda cenas de sexo explícito. Pra quem quer um filme que seja um filmaço de um grande diretor, com um grande elenco, eu vou recomendar o De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, de 1999. E seguindo um pouco essa pegada de filmes que são menos explícitos, aqui eu vou já num novo clássico do cinema de thriller erótico, digamos assim. Ele tem muito mais cenas de sexo do que o De Olhos Bem Fechados. É um filme que virou um ícone desse tipo de filme, que é o Instinto Selvagem, que é o filme de 1992, com o Michael Douglas e a Sharon Stone, que tem a cena clássica, né, da cruzada de pernas da Sharon Stone. E eu preciso adiantar aqui, já que esse é o tema do vídeo, que esse é um filme que tem cenas de sexo bastante plastificadas. Esse filme tem cenas que são tiradas diretamente do túnel do tempo, são cenas que têm a cara dos anos 80. Sabe aquela coisa mais softcore, erótico, dos anos 80, que tem aquele sexo todo bem coreografado, bem limpinho, bem sanitarizado? Mas eu acho que pode ser uma boa escolha pra apimentar e pra trazer um clima mais sensual e retrô, já, né, dos anos 80, pra o seu dia dos namorados. É óbvio que eu tenho que trazer, obviamente, filmes LGBT. E eu trouxe aqui, nessa lista de 10 filmes, três que são, obviamente, filmes queer. O primeiro deles é um pouco mais óbvio, o segundo é mais ou menos, e o terceiro já é um pouco mais alternativo. O primeiro deles, que é o terceiro dessa lista geral, né, contando os 10 filmes que eu tô citando nesse vídeo, é o Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme de 2013, com a Aléa Sidhu e a Adela Isaacopoulos, que é um filme bem famoso, sobre um relacionamento entre duas mulheres, uma jovem adulta e uma outra ainda mais jovem ali, né, saindo da adolescência e entrando na idade adulta. É um filme que, polêmicas à parte, a ideia desse vídeo não é explorar os bastidores do filme, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, diretores que foram ou não abusivos, a maioria dos casos ficam numa zona cinza, que você ouve uma coisa de uma pessoa, outra coisa de outra, então esse não é o meu objetivo aqui, mas o que dá pra dizer é que esse filme tem cenas bastante apimentadas e são quase explícitas, não dá pra chamar de explícito, porque tem filmes que eu vou citar no vídeo de hoje que tem sim sexo explícito mesmo, mas é um filme bastante sexy e que tem uma grande história, é um filme muito bem dirigido, bem atuado, é um grande filme. Todos os filmes que eu tô citando nesse vídeo aqui, além de serem sexos, são filmes bons, então vocês podem confiar que vocês não vão ver filme ruim com ele ou com ela nesse Dia dos Namorados, e seguindo essa linha de filmes LGBTQIAP+, eu coloquei também A Criada, que é o filme do Sean Wook Park, que é um filme que tem um monte de reviravoltas, se você quer um filme cheio de surpresas, cheio de suspense, é um filme que tem um roteiro bastante intrincado e que também tem cenas de sexo bastante fortes, bastante impactantes, esse filme pode ser um filme pra você, ele tem uma cena entre duas mulheres ali também, que é uma grande cena, e o terceiro filme LGBT, que é o quinto, né, fechando aqui a metade já dessa lista, que eu vou citar nesse vídeo, já é um filme que entra na seara dos filmes que não são filmes pornográficos, são filmes realmente que tem uma história, são filmes que tem valor artístico, mas que tem sexo explícito, que é um filme brasileiro chamado Vento Seco, que é uma história de um homem gay no interior de Goiás, e esse é um cara que tá tentando viver uma vida normal ali, ir trabalhar, ir pra casa, e também ter um relacionamento casual com um colega de trabalho, é um filme bastante forte, como eu falei, tem cenas de sexo explícito, e é um filme que se for isso que você tá buscando, vai nessa, que é um ótimo filme. Tem dois filmes que eu vou colocar nessa lista, que seriam o sexto e o sétimo, que eu tô recomendando pra vocês hoje, que são do mesmo diretor, porque ele é um diretor que sempre gostou de fazer filmes com essa temática, assim como o Paul Verhoeven, que eu já falei aqui sobre o Instinto Selvagem, ele também é um diretor que sempre gostou de fazer filmes que tenham cenas de sexo, que sejam muitas vezes sobre sexo, que é o Bernardo Bertolucci, o primeiro deles, né, que é o sexto filme dessa lista, que eu vou colocar aqui, é o Sonhadores, com a Eva Green, o Luí Garrel e o Michael Pitt, que é um filme que tem esse triângulo amoroso no seu centro, e que tem cenas bastante sensuais também, mas ele é um filme basicamente sobre descoberta da própria sexualidade, da própria identidade, sobre formação diante do mundo, e também diante do mundo das artes, da cultura pop, então é um filme que funciona muito bem, como Coming of Age, é um filme obviamente muito bonito, muito bem dirigido, que tem grandes atuações, e que também tem a Eva Green, que é uma mulher maravilhosa, e todo mundo, me digam aqui nos comentários se eu estou mentindo, que cresceu ali entre os anos 90 e os anos 2000, todo mundo que foi adolescente nos anos 2000, se apaixonou pela Eva Green eternamente, e ainda é apaixonado por ela, por causa desse filme, e o outro filme do Bertolucci, que eu vou citar aqui, é o mais famoso deles, é o mais clássico, que é O Último Tango em Paris, que assim como eu falei sobre O Azul é a Cor Mais Quente, também a gente precisa deixar de lado as polêmicas, relacionadas aos bastidores da produção, porque como um filme sobre dois personagens, que tem uma atração muito forte um pelo outro, e que tem um relacionamento que também é casual, que não é um relacionamento amoroso, romântico, mas é um relacionamento que tem bastante conexão, principalmente sexual, esse é um filme muito, muito, muito bom, e imagina né, um filme com o Marlon Brando, com a Maria Schneider, é um filme que eu super recomendo, e que além de você conhecer um grande filme da história do cinema, você também vai ter um filme bastante sexy, pra esse dia 22 de junho. Agora, os três filmes finais, que eu deixei pra esse momento dessa lista né, que são os filmes 8, 9 e 10, desse top 10, digamos assim, são os filmes que eu considero ainda mais polêmicos, se O Azul é a Cor Mais Quente, e O Último Tango em Paris, são filmes polêmicos pelos bastidores, esses três filmes que eu vou citar aqui, são polêmicos, inclusive, e talvez principalmente, pelo que eles são como filmes mesmo, é a história do filme, é como os personagens são retratados, e como os temas são desenvolvidos, que são a grande polêmica. Eu tô falando de Love, do Gaspar Noé, de 2015, que na época foi lançado com o título de Love 3D, é óbvio que hoje ninguém mais vai ver esse filme no cinema, todo mundo vê em casa, então eu não sei mais, se esse filme ainda é chamado de Love 3D, ou apenas Love, do Gaspar Noé, que é um filme que tem, aí sim, gente, cenas bastante explícitas de sexo, muitas, se você quer um filme que seja sobre sexo, do começo ao fim, esse é o filme pra você, é um filme sobre um relacionamento completamente disfuncional, é um relacionamento que não dá certo, do ponto de vista de conversa, do ponto de vista de afinidades, mas é um relacionamento que dá certo na cama, é um filme que, assim como os dois próximos que eu vou citar aqui, eles transitam entre ser sexy, e ser repulsivo em alguns momentos, esse meio fio no qual esses filmes se equilibram, podem ser uma boa pedida, não sei, eu não tô aqui pra julgar, eu não tô aqui pra decidir por você, você vai ver esse vídeo e decidir o que você quer assistir, mas é um filme que tem bastante sexo, é um filme que tem uma história, que mesmo que não seja uma grande história, ela é uma história interessante, sobre um relacionamento disfuncional, como eu falei, vale a pena conferir, assim como o ninfomaníaca, do Lars von Trier, que, gente, como eu falei, não é um filme que eu considere, um filme sexy, todo o sexo que tem no filme, assim como os outros filmes, do Lars von Trier, como o Anticristo, por exemplo, eles não tem na minha visão, a função de, causarem nenhum tipo de excitação, na verdade, muitas vezes, o Lars von Trier, é famoso por isso, por ser um cineasta, que quer chocar, que quer tirar você, da zona de conforto, então, até as cenas de sexo, dos filmes dele, muitas vezes, tem essa vibe, essa aura de desconforto, de ter alguma coisa errada, e esse é um filme sobre sexo, é um filme sobre sexo, usado da maneira errada, porque é um filme sobre, uma viciada em sexo, que usa isso, de uma maneira, bastante autodestrutiva, ele é um filme, que tem cenas de sexo, que dá para dizer, que são explícitas, porque, na verdade, não são, elas são mais simuladas, e o Lars von Trier, se acostumou a fazer isso, na montagem, ele resolve isso, ele não coloca, as atrizes dele, como a Stacey Martin, ou como a Charlotte Gainsbourg, para fazer as cenas, ele usa, os rostos delas, parte do corpo delas, com as genitálias, de outras atrizes, pode ser atriz pornô, eu não sei exatamente, quem que ele usa, nesses filmes, para fazer isso, ao contrário, do próximo filme, que vai encerrar, essa lista, que é um dos filmes, mais controversos, dessa lista, e que é, o mais explícito, junto com o Vento Seco, mas aqui, um relacionamento heterossexual, que é, o Império dos Sentidos, que é um filme japonês, de 1976, e que, na época, foi, obviamente, um escândalo, justamente por isso, por ser um filme, que tem cenas de sexo, muito explícitas, e aí, são explícitas mesmo, praticadas, pelos atores principais, do filme mesmo, e é um filme, que também é, de certa forma, assim como, o Instinto Selvagem, do Polverhovem, assim como, o Love, do Gaspar Noé, sobre um relacionamento, que ele tem momentos, de funcionalidade, eu acho que ao contrário, desses outros dois, que eu citei, esse aqui, realmente tem, mas ele também tem momentos, de desfuncionalidade, e à medida, que a história avança, ele vai se tornando, cada vez, menos funcional, e é óbvio, que o sexo, vai representar, um papel muito importante, nessa relação, tanto para aproximar, essas duas pessoas, num contexto, muito específico, de isolamento, ali, que eles estão vivendo, eu não vou falar muito, sobre a história, dos filmes aqui, como também, para afastá-los, como também, para criar uma obsessão, a obsessão, que estava lá também, no Instinto Selvagem, em outros filmes, dessa lista aqui, como Love, do Gaspar Noé também, é o principal tema, desse filme, o Império dos Sentidos, que eu acho, que se você quer, se aventurar, em algo, um pouco mais ousado, um pouco mais fora, da caixinha, e mais explícito, talvez, esse seja um filme interessante, para você assistir, no dia de hoje, e eu quero muito, que vocês, me digam aqui embaixo, duas coisas, primeiro, qual desses filmes, vocês vão querer ver, no dia de hoje, e em segundo lugar, qual filme, vocês teriam incluído, nessa lista, que vocês acham, que eu, deveria ter incluído, e não incluir, respondam aqui embaixo, quais são os filmes, mais sexy, para vocês, quais são os filmes, mais recomendáveis, para quem quer assistir, um filme mais apimentado, e é claro gente, se você gostou desse vídeo, se você gosta, desse tipo de conteúdo, dá um like no vídeo, porque me ajuda, bastante, desse lado aqui, eu vou deixar, o meu ícone, para você clicar, e se inscrever no canal, e não se esquece, de clicar no sininho, em sempre, e para sempre receber, notificações de vídeos novos, por aqui, e desse outro lado, eu vou deixar a sugestão, de um outro vídeo, para você assistir, logo depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.